Hoje estou aqui com a minha xará, Isabela. Muitas vezes as pessoas até confundiam, mas quem é a Belinha? Belinha, porque me chamou de Belinha também. A Isabela Maia é minha companheira há muitos anos, desde a época da clínica pele natal. Ela está junto aqui no Centro Integrado Bela há nove anos, desde que iniciamos. Belinha é responsável pelo curso de primeiros cuidados e eu quero muito que você fale aqui para a gente, já que o nosso tema é família. O que significa as dicas que você tem que dar para essa família? Como é que é isso? Fala aí, Belinha. Bom, a chegada de um bebê, de um recém-nascido em casa, muda muito a rotina da família, da casa. Então, a participação da família, ajudando, apoiando a mãe nesse momento é fundamental. Por quê? Porque são muitas dúvidas, muitas expectativas. Então, tem que trazer uma tranquilidade para essa mãe, apoiando ela de toda forma possível. Porque é uma tarefa muito difícil para a mãe, nesse primeiro momento, dar conta de todo esse momento, né? Então, ela precisa se sentir amparada, que a família também não deve fazer comparações, porque o momento é dela, a experiência é dela, tanta maternidade... Como você falar? Porque o que eu vejo muitas vezes, é muitas mulheres... Ah, mas na sua época, eu fiz diferente, fiz assim, fiz assim, fiz assim... Às vezes, partindo da própria mãe, da sogra, entendeu? E eu acho que isso deixa a mulher muito insegura. Na verdade, doutora, essa comparação não é nem intencional. Acaba acontecendo sem querer. Minha mãe fez comigo. Sim. Querendo ajudar, e aí acaba comparando. E a mãe se sente na obrigação de fazer daquele jeito, daquela forma, né? Ela não se permite passar pela aquela fragilidade que esse momento traz, que é natural. É um processo natural. Por quê? Porque a maternidade, tanto a paternidade, não acontece de um dia para o outro. É um processo de aprendizagem, onde o erro faz parte. E, na verdade, o bebê ainda não tem uma rotina pré-estabelecida. Então, aos poucos, vai acontecendo. Então, a mãe vai fazendo as descobertas, né? Os pais, vamos dizer assim, de qualquer forma, né? Diário. Então, assim, ela vai errando e acertando, tá? Sem se sentir culpada por conta disso. Sem sentir que ela tem que fazer igual a mãe, a avó, o tempo passado. Isso é uma coisa que eu sempre falo no curso. A experiência é de vocês. Porque o instinto materno fala mais alto. Mesmo que a mãe esteja numa segunda gestação, numa terceira, é um outro bebê, é um outro momento da fase dela. Então, é uma nova experiência que ela permite viver, né? O casal, né? Então, tem que fazer as coisas com muita tranquilidade. E não ter nenhum tipo de receio, vergonha. E dizer, eu errei. Eu preciso de ajuda. Eu tô com muitas dúvidas. Eu tô desesperada, né? Muitas me procuram, às vezes, chorando, porque, sabe, acha que tá fazendo tudo errado. Se sente até fracassada, doutora. É, eu imagino. Eu sei. Eu escuto isso. É aí que o apoio do médico, do obstetra, do pediatra, de uma enfermeira que deu um suporte, de uma ajuda, é fundamental. Por quê? Porque a mãe acaba entrando num processo, às vezes, até de depressão, de tristeza. Porque ela acha que tá fazendo tudo errado. Ela é um fracasso. E isso não dá pra acontecer. A depressão puerperal é uma coisa, não só puerperal, do círculo grávido puerperal, é uma coisa que tá muito em voga. Isso. Tá sendo muito debatido e conversado. E acho que essas informações que você passa no seu curso, esse apoio familiar, isso ajuda muito a minimizar. Porque a depressão tem um que hormonal, óbvio. Sim, com certeza. Mas se a pessoa se sentir fortalecida, apoiada, amparada, minimiza muito essa questão. É, porque às vezes essa mãe tá com muitas dúvidas, ela tá ansiosa, que é natural, faz fácil o processo. Então, ela quer, assim, um apoio, ela quer chorar, ela quer dizer que tá difícil, né? Vai passar, com certeza, essa fase. Mas, então, ela não quer ser julgada, criticada. Ah, você não pode sentir-se dessa forma. Quando você nasceu, né? Às vezes a mãe, alguém da família fala, a melhor amiga diz, ah, nunca aconteceu comigo. Então, a mãe, assim, fica com aquela ansiedade dentro dela. Então, é muito importante esse apoio. Agora, Belinha, você acha que a presença, de repente, das avós, além dos pais, nos cursos, ou as informações que essas avós venham ter, isso não pode ser um fator facilitador? Porque, por exemplo, na nossa época, a forma de se cuidar de uma criança, de repente, não é a forma que se faz hoje em dia. Hoje em dia, existem coisas muito mais práticas e existem de outra forma. Então, eu acho que se todos tiverem o mesmo tipo de informação, isso facilita, né? Sim, aqui no curso, aqui no espaço do Reciclando a Maternidade, eu vejo isso. A avós percebe que houve essa mudança. E nem esse ponto do Reciclando. É, aqui. Então, as avós, elas vão viver, assim, uma outra fase. E ela vê as mudanças que estão ocorrendo, o que os pediatras estão abordando, o que a mãe aprendeu no curso, né? O que é novidade realmente. Porque, na hora de ajudar a mãe, a linguagem vai ser a mesma, né? Então, a avó vai fazer exatamente, vamos dizer assim, parecido com o que a mãe quer que faça com o seu bebê. Então, não vai ter um conflito de ideias. Cada um vai falar uma opinião, a outra vai discordar. E, às vezes, dentro do mês da família, isso fica, às vezes, desagradável. Mas aí vai todo mundo, assim, ter o mesmo cuidado, né? A mesma sintonia, vamos dizer assim. E elas, quando elas participam do curso, elas aproveitam bastante. Ótimo. Isso é muito importante, Belinha. É um prazer trabalhar tantos anos com você. Eu também, doutora. Com certeza. Continua muitos anos. Eu também, com certeza. E eu gosto muito de ter você aqui, dando esse apoio para esses papais, tá? Muito obrigada a todos pelo carinho. Você tem mais alguma coisa? Tenho. Eu gravei num espaço curso online de primeiros cuidados, que são 18 módulos, tá? Que podem ser acessados de qualquer dispositivo, quantas vezes quiser, durante um ano, tá? Ou seja, em tempo real, que vai tirar todas as dúvidas dos pais, tá? São aulas práticas, bem dinâmicas, para facilitar bem a mãe na chegada do seu bebê em casa. Então, ela tem uma dúvida num determinado momento, no banho do seu bebê, no cuidado do coto umbilical, é só ela acessar aquele módulo e ela tira a sua dúvida, tá? Olha, vocês que estão nos assistindo, acho que isso toca no fundo de cada uma. Espero que esse tema tenha despertado isso em vocês. Um abraço.